Gente, nessa semana aí do 7 de setembro, a gente viu vários eventos na política nacional que levaram a gente a trazer pra vocês um episódio bastante especial aqui sobre como o racismo sofreu um choque à direita a partir da eleição do Bolsonaro. Que vem se comprovando também em uma série de medidas e discursos do governo e de seus principais apoiadores. Então, vem a vinheta aí e logo após a gente começa esse debate sobre Bolsonaro e racismo. Gente, esse episódio de hoje ele é inteirinho apoiado num texto chamado Um Choque à Direita nas Relações Raciais, do Daniel Alfonso, um parceiro de elaboração sobre o debate do racismo no Brasil, no mundo. O Daniel é tão parceiro que a gente organizou junto esse livro aqui, A Revolução e o Negro. Ele é o Daniel A, que aparece aqui, Daniel Alfonso. E também participa da elaboração desse livro comigo, o Marcelo Pablito, né? Nós organizamos juntos. Então, o Daniel, que fez parte da elaboração desse livro, é o autor desse texto que a gente está se baseando pra poder fazer esse episódio. Ele está publicado no Ideias de Esquerda, que é o semanário de teoria, que sai todos os domingos pela Esquerda Diário, com debates super interessantes. E também é acompanhado do semanário Carcará, de arte e cultura, que também sai no mesmo dia. Então, aproveitando, já faço o convite pra vocês conhecerem o semanário e também o Esquerda Diário e contribuírem financeiramente com a gente. A gente é um projeto independente, não recebe dinheiro de patrões, de empresários, sobrevive apenas do esforço militante, de ativistas como eu, como você que está assistindo. Então, se puder dar uma contribuição com a gente, a gente vai deixar aqui embaixo o endereço do Pix. E em 3, 2, 1, curte o vídeo. Bom, gente, então vamos aí pro nosso tema, que é um tema duríssimo, esse que a gente vai pegar hoje, que é Bolsonaro e racismo. Vamos voltar um pouco. A gente tem um debate mais conjuntural que poderia fazer sobre a questão da comprovação de forças, depois o recuo de discurso do Bolsonaro, por conta dessa semana e do 7 de setembro. Mas a gente escolheu fazer um debate que vai pra além disso, tá? Então a gente vai voltar lá em 2018 e também um pouco antes, bastante antes na história do Brasil, pra poder fazer esse debate de hoje. E, gente, vamos lembrar aí 2018, né? O Bolsonaro foi eleito com 53,13% dos votos. E a vitória dele foi uma vitória ancorada em posições históricas desse cara, né? Desse cara que já foi todo tipo de cargo político, né? Não tem nada de outsider da política brasileira. Ele é bastante parte da política há bastante tempo. E no curso da história política do Bolsonaro, ele tem uma série de posições demarcadas contra as negras e negros. E uma marca, né? E nesse sentido, essa vitória dele ancorada nessas posições, ela marca uma alteração bastante importante nas relações raciais no Brasil. Bom, vocês já devem saber e lembrar, mas não é demais recuperar alguns casos particulares aqui, que pra além, né, do empenho do Bolsonaro em ser o cara que implementa um plano de ajustes e ataques que atingem em primeiro lugar as massas negras, indígenas, as mulheres, as LGBTQI+, enfim, os mais precários da nossa classe, o Bolsonaro é também o cara e comparou os quilombolas a gado, utilizando a mesma unidade de medida de peso pra atribuir a população quilombola, né? Ele fez o maior malabarismo pra tentar dizer que não foi racista com a Preta Gil, mas a verdade é que ele disse que um filho dele namorar uma mulher negra seria uma promiscuidade. Bom, também foi ele que disse que os que acusavam Carrefour de racista, no caso da morte do Nego Beto, estavam incitando violência e divisão, quando a vítima da violência foi o Nego Beto, né? E não nenhum racista, nem nenhum assassino de negros. Bom, pra gente entender por que que tem um presidente assim, expressa um choque nas relações raciais, a gente precisa fazer algumas regressões na história e ver como o Estado brasileiro lidou com o racismo no curso dessa história, né? Então, a pós-abolição da escravidão primou como discurso ideológico da burguesia o mito da democracia racial. Já vou explicar por que, a gente vai entrar mais nesse tema. Que era um discurso que atestava que no Brasil não existia racismo, porque as relações raciais da escravidão teriam sido de amizade e fraternidade, e que no pós-abolição, a miscigenação teria composto um país de mestiços, no qual as diferenças raciais teriam sido apagadas, né? E que o negro teria afincado o seu lugar de destaque na cultura brasileira através do samba, do futebol, e inclusive numa espécie de romantização das relações de trabalho precárias, né? Então, a lavadeira, tudo isso se tornando cultura nacional como se fosse lindo, né? Que uma mulher passasse todo o seu dia deteriorando o seu corpo, agachada, lavando uma roupa que não é dela, né? Bom, um dos alicerces fundamentais do mito da democracia racial é essa ideia de que as relações de escravidão foram fraternas, que é uma forma de buscar apagar a violência escravocrata, né? Que compõe a história da formação da burguesia brasileira, né? Ela é herdeira da violência escravocrata, né? Que forja, justamente, o seu DNA, né? O DNA também das instituições do capitalismo brasileiro, como a polícia, o judiciário, etc. E, por outro lado, tenta também apagar a história da luta negra, que forja, por outro lado, né? Nesse caso, o DNA da classe trabalhadora brasileira, né? Um DNA que é composto aí de uma série de lutas, revoltas, rebeliões, que a gente também vai desenvolver um pouco aqui hoje. Esse mito, ele predominou no discurso da burguesia nacional por décadas. E foi a tônica das políticas de Estado durante todos os governos burgueses, das ditaduras até o Fernando Henrique Cardoso. Que vai ser um dos primeiros presidentes forçado pelo desenvolvimento da luta negra e da existência de um evidenciamento do racismo no cotidiano da classe trabalhadora, também fomentado por uma série de elaborações de intelectuais, de pesquisas e etc. Esse cara, o FHC, não porque ele é bonzinho, a gente sabe que o FHC é um grande liberal, né? Ele foi forçado a elaborar rascunhos de discursos que reconheciam o racismo a partir do Estado, né? Então, o Estado começa a ter que reconhecer a existência do racismo em política pública. Mas nada similar à mudança produzida durante os governos do PT, né? Onde justamente o discurso mais forte do governo é um discurso da existência do racismo e do combate a ele. Isso também, não por benevolência, a gente vai debater um pouco as contradições desses governos. Então, eu tô anunciando temas aqui, tá? Democracia racial, reconhecimento do racismo por parte do Estado, os governos do PT, pra depois chegar no Bolsonaro. A gente vai passar por todos esses temas com mais detalhes daqui a pouco. Mas o caso do PT é que tinha que responder a uma base social e proletária de apoio ao governo que vinha sendo ativa na denúncia do racismo no Brasil, né? A tese da democracia racial, ela foi questionada pelos movimentos sociais muito antes do reconhecimento do Estado, da existência do racismo e a negação, dessa forma, da tese da democracia racial. E é muito importante dizer isso, né? Que o questionamento veio de fora antes de vir das políticas de Estado. O primeiro caso, datado, é da segunda geração do movimento negro, através do jornal Quilombo, com o artigo do Abdias Nascimento, nos anos de 1940, o Abdias Nascimento vai fazer uma série de elaborações questionando a tese da democracia racial. E vai ter também um estudo do Florestan Fernandes, chamado A Integração do Negro à Sociedade de Classes, que é um clássico e um marco da denúncia da tese da democracia racial como mito, como inverdade, como mentira, tá? Esse legado, ele vai sendo recuperado de forma organizada e militante pelo movimento negro unificado, o MNU, no combate à ditadura militar, né? Aí a gente já tá falando da década de 80, né? Essa viragem aí dos anos 70 pros anos 80. Olha que interessante, a gente vai levar 40 anos pra que consiga se expressar como parte do cotidiano da luta negra, esse questionamento de forma ativista, né? Imagina a dificuldade pro movimento negro de conseguir existir nesse contexto, né? De negação da identidade, de negação do racismo, um discurso muito forte, de negação da necessidade de lutar contra o racismo. Bom, o movimento negro unificado, ele vai levar esse questionamento pras ruas e ele vai influenciar vários intelectuais-chave, como Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Caben e Lemunanga, que vão produzir uma fortuna crítica interessantíssima pra fundamentar tanto estatística quanto ideologicamente essa denúncia, né? Da tese da democracia racial como mito. Enfim, todos eles valeriam, cada um desses intelectuais, valeriam episódios de debate, aqui no Falando em Marx, sobre a formação no Brasil e sobre o papel da luta negra na vanguarda, né, dos combates contra o sistema capitalista. E olha eu de novo aqui, cumprindo a minha função, a minha única função indelével, que é comprometer os roteiristas, né? Essa eu não abro mão, tô sempre aqui comprometendo a galera. Bom, no caso do Bolsonaro, deixa eu tomar uma aguinha, também existe, só que de forma invertida e à direita, né? A questão é complexa, porque o entendimento geral que baliza a compreensão de uma suposta ausência de racismo e da identidade negra no Brasil, tá sendo questionado pela direita, né? Pelas palavras e ações desse presidente, dos seus aliados, de uma parcela importante do seu eleitorado, que além de ter votado, né, nesse capitão da reserva, fizeram isso com orgulho, né? Finalmente alguém com a classe nacional fala o que eles acreditam, né? Que falar de racismo é mimimi, esse tipo de coisa. Então, o racismo veemente do Bolsonaro e do PSL, ele não é irracional. Desse ponto de vista. Nem é fruto do desconhecimento da história do país. Ele é parte intrínseca do seu projeto ultra neoliberal. A gente vai dar agora uma passada pelo Freire e vamos aprofundar nesse debate da tese da democracia racial, porque o Freire, ele foi um dos intelectuais mais importantes para desenvolver o mito da democracia racial e o contexto histórico que ele estava para elaborar esse mito que eu expliquei antes para vocês. A burguesia, né, qual que é esse contexto? É um contexto de uma burguesia dos países das Américas que tiveram que lidar com pós-abolição, buscando fórmulas das mais variadas formas para encarar esse novo mundo onde o negro seria juridicamente livre e igual, no plano formal, né, das leis, ao branco. O problema, ele estava para além dos limites da hierarquia, né, o desconhecido, esse mundo terrível onde o negro não estaria mais no seu lugar original, ele impunha respostas ideológicas e políticas que buscassem legitimar a opressão racial mesmo sem a existência da escravidão, garantindo, portanto, uma série de mecanismos formais do Estado baseados não numa relação formal de diferença entre negros e brancos, né, porque, em última instância, juridicamente somos iguais. Então, toda essa formalidade das instituições sem racistas, etc., ela precisa ser preservada sob novos fundamentos, né. Então, era preciso aprofundar e intensificar a existência de instituições que reprimissem negros em qual situação? Numa situação de luta, né, ou seja, são negros que passaram por um processo de luta negra que conquista a abolição, né, a abolição não foi um presente, quem está assistindo aqui sabe disso, e esses negros, eles saem desse processo com uma sensação de vitória e ansiando novas conquistas, né, então, ansiando terras, direitos, vida digna, como parte do objetivo geral, né, o controle dessas massas negras e a implementação dessas instituições abertamente racistas, eles eram parte de um objetivo geral de disciplinar a mão de obra da classe trabalhadora brasileira, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, as leis de segregação racial, elas foram uma resposta do governo imperialista à ação política dos negros durante o período da reconstrução, entre outros fatores motivados pela moralização também da população negra, que sai vitoriosa, né, da guerra entre sul e norte, compondo os exércitos da União, e sendo uma camada, né, uma franja decisiva para a vitória do norte contra o sul, né, porque eram negros que estavam lutando pela sua liberdade. A gente aprofunda um pouco mais esse tema no episódio anterior, esse, como que a galera fala? Crossover, Yuri Letícia, onde a gente debateu Marx anticolonial e antirracista, lá a gente explica um pouco essa questão da guerra civil dos Estados Unidos, né, entre norte e sul, e o impacto que esse processo histórico tem no próprio pensamento marxista, tá? Bom, voltando para o Brasil, a força social dos negros que conquistaram a liberdade, ela é muito profunda, né, e a resposta legislativa, já no Código Criminal de 1890, ela busca responder à altura também, e entre outros objetivos, reclama de volta a elite branca o domínio do campo e das ruas, né, então, esse Código Criminal, ele vai estabelecer uma série de limites até onde chegam os direitos das massas negras no Brasil. Então, tem alguma similaridade aí na angústia das burguesias, né, tanto a norte-americana quanto a brasileira, ou seja, o que que fazia com esses negros que conquistaram a vitória do norte ou esses negros que conquistaram a abolição, né, era preciso estabelecer mecanismos de controle. A elite colonial, em seguida a nacional, ela vivia com um medo muito constante da ação escrava, né, não somente das revoltas, um temor que se agudizou muito depois do exemplo da Revolução Haitiana na viragem do século XVIII para o século XIX, mas o medo de tudo que as negras e negros podiam fazer, né, assassinato de feitores, envenenamento dos senhores, revoltas dos mais variados tipos, fugas, formação de quilombos, entre tantas outras manifestações de resistência e de combate. Nas cidades, os escravos, inclusive, estavam fazendo greves, né, como é o caso da greve baiana de 1857, que está registrada no livro do João José Reis, né, chama A Greve Negra, é um livro maravilhoso, emocionante, né, é... Então, isso tudo fazia com que, nas cidades, onde, por exemplo, aconteciam revoltas como essa, a Revolta dos Malês, etc., os escravos, eles tinham que percorrer as ruas com a ameaça permanente do chicote, dos castigos, do pelourinho, né, que é esse instrumento de tortura, que você fica com cabeça e braços enfiados numa estaca de madeira, enquanto se atira lixo em você, a população que passa pode atirar lixo e tal. As ruas, desse sentido, elas tinham uma restrição aos senhores, né, elas eram dos senhores, e isso estava demarcado de forma muito clara, para que ninguém esquecesse. O Brasil, por ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão, num contexto onde os escravos daqui já estavam longe de serem maioria, mas com peso social e político decisivo, inclusive protagonizando esses processos de luta que eu citei para vocês, do outro lado do Atlântico, a Inglaterra vitoriana, do fim do século XIX, combinava etiqueta aristocrática, um pulso burguês de uma burguesia em ascensão e conquistando o poder econômico nos negócios coloniais e etc. E essa burguesia, ela reclamava o domínio do território africano e tinha um desenvolvimento industrial veloz e intenso, né, então ela começava a se contrapor a essa aristocracia europeia. Essa tensão, ela pode ofuscar a compreensão de que a abolição não se deu sem forte resistência por parte significativa da elite econômica e política, ou seja, tinha um setor muito grande da burguesia internacional, da aristocracia, dos grandes impérios, que era contra a abolição da escravidão, né, então a abolição foi, ao contrário, uma vitória política dos escravos, dos negros livres, dos abolicionistas, dos setores mais amplos da população e também do proletariado europeu, que se posicionou diversas vezes dentro do seu próprio continente como aliados da luta internacional pela libertação dos escravos, um tema que a gente também toca nesse episódio passado, número 13. Depois de mencionar momentos decisivos da abolição da escravidão em diversas regiões do mundo, o Robin Blackburn, ele diz o seguinte, no livro chamado A Queda do Escravismo Colonial, ele fala, Em cada um desses casos, a escravidão era politicamente vulnerável e não economicamente pouco lucrativa. Em um sistema escravista politicamente viável, a resposta natural do proletariado de escravos ao lucro insuficiente não era a emancipação, e sim, a venda dos escravos excedentes para setores mais dinâmicos da economia escravista. A emancipação dos escravos entrou na agenda por causa de crises políticas e contestações sociais globais. Isso tem a ver com o que a gente também discutiu no episódio passado, sobre o Marx antirracista e anticolonial. Enfim, voltem lá, esse episódio, gente, acho que já é meu episódio preferido. Vai ter algum próximo preferido, talvez, mas esse está muito bom. Adorei o crossover, vamos fazer mais crossovers. Bom, e aí vem a política imigratória do Estado brasileiro, que buscava dividir e enfraquecer esse grande contingente de negras e negros que deixava de ser escravo, o que implicava um acesso à igualdade jurídica de todos os negros, além de projetar um país menos negro para fora, e um país mais branco. Então, vem toda essa onda migratória com o objetivo de embranquecer o Brasil na viragem do século XIX para o século XX. A geração de 1870 teve de lidar com o fim da escravidão e do império e encarou a presença negra no Brasil como um problema para ser resolvido. Gente, eles não paravam de escrever sobre isso, estavam desesperados. Se vocês procurarem nessa geração de 1870, vocês vão ver todo tipo de elaboração sobre o problema da composição negra no Brasil. Era um drama para os caras mesmo. E era uma questão vital para esse liberalismo local, ou seja, como fazer para desenvolver uma economia local liberal com uma massa proletária revoltosa. É uma situação realmente muito difícil para os caras. Então, são as décadas dos projetos de eugenia, do racismo científico à la brasileira. A presença do negro, nesse sentido, ela é vista como um problema, como um problema para ser resolvido. Então, por uma combinação de fatores que não dá para a gente abordar aqui, as transformações sociais e políticas durante os anos da República, elas afloram uma resposta antiliberal no campo das relações raciais. E aí vem o Freire. O Freire, ele buscava as características da singularidade brasileira no mundo ocidental e considerava as relações raciais o eixo dessa singularidade. A aptidão do português, aí a gente está no Freire, coisas que eu acredito. A aptidão do português para a colonização nos trópicos combinada a ser o sadismo e a um suposto masoquismo dos negros, assim como a eliminação de qualquer elemento de conflito. Então, era muito importante a anulação do conflito e da luta entre diferentes setores da sociedade. Isso vão ser os alicerces, são polos, alguns dos alicerces do pensamento do Freire, que é um pensamento profundamente racista, mas numa chave diferente dessa geração eugenista de 1870. Para a geração de 70, a presença negra é um aspecto negativo da sociedade nacional. As expressões da cultura negra tinham que ser reprimidas, a presença dos negros tinha que ser eliminada ao longo das gerações futuras, então o objetivo era que chegasse no século XX sem a presença negra no Brasil. No plano da argumentação do Freire, o negro ocupa uma posição positiva no plano nacional, ainda que subordinada ao português branco. Tem uma citação aqui do Freire que eu vou pular depois ali no artigo que a gente sempre põe um artigo na esquerda de diário relacionando com o episódio, aí eu coloco lá a citação para vocês poderem ver, que é um trecho onde ele fala que a alma de todo brasileiro é negra, em última instância, então ele está tentando compor uma identidade nacional que é uma identidade mosaica, arlequinal, que é a forma como o modernismo de alguma forma vai incorporar a tese da democracia racial como parte do seu discurso e depois negar. Eu estava querendo muito fazer um episódio sobre o Mário de Andrade. O Mário passa por esse processo, ele começa a trajetória literária dele combinando reivindicações dessa democracia racial, então ele vai construir toda essa imagem de uma São Paulo arlequinal mosaica com uma composição de losangos coloridos e diferentes que formam um todo colorido e atraente e singular e ele vai chegar no fim da vida dele ele vai passando por um percurso de autocrítica que faz ele chegar no fim da vida dele com uma leitura muito crítica à tese da democracia racial nesse sentido bastante vanguardista em relação a sua própria geração de poetas modernistas vale a pena dizer que o Freire é parte do movimento modernista ainda que uma onda diferente que é essa onda o Mário fazia parte desse mesmo movimento que o Freire mas ele obviamente é um crítico é um pensador crítico da burguesia nacional o Freire está tentando ajudar a burguesia nacional diferente nesse sentido mas é muito interessante que o Mário ele vai passando por esse percurso e ele vai percebendo que na verdade não existe esse discurso de democracia racial tem uma poesia que eu gosto muito dele a gente até usou num trecho do Mulheres Negras e Marxismo que ele fala olha lá o negro vem vindo é branco passa bem perto fica negro chega bem perto fica negro passa e volta a ficar branco ou seja ele vai desvendando isso da 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 tentativa de ocultamento da identidade negra tá já nos anos 40 ou seja um cara bastante de vanguarda desse ponto de vista se a gente for pensar as datas que eu falei antes de quando começa a se questionar mais abertamente o mito da democracia racial e tratá-lo como mito ele tá na vanguarda junto com Abdias Nascimento ainda que Abdias Nascimento muito mais feroz e voraz e com muito mais certeza do que ele tá falando mas muito interessante a gente vai ter um episódio sobre o Mário com certeza eu sou apaixonada por Mário tá gente preciso dizer bom pro Freire o negro contribuiu pra formação brasileira né uma contribuição sob comando e direção do patriarca português que orientou garantiu a razão e em última instância deu o tom nacional né então o negro contribuiu ele não dá o tom da nação ele contribuiu tá então na visão freiriana o Brasil é resultado de uma fusão desigual né mas ainda assim uma fusão entre o negro africano com seu ritmo musicalidade talentos culinários o caráter determinação e liderança do português ou seja é uma fusão onde o negro cumpre um papel que vocês estão vendo aí que é bastante submisso e auxiliar né então uma visão racista mas é bem diferente da visão eugenista então nessa tese dele não existia racismo justamente porque o negro se incorporou sob a guia do patriarca a ordem colonial e dessa fusão se originou a sociedade brasileira fazendo da sua tradição e costumes parte da própria tradição e costumes que viria a ser o Brasil então não teria racismo no Brasil porque o negro e o português além do índio se fundiram em um só povo brasileiro gente parece o Bolsonaro né vamos chegar no Bolsonaro então o discurso do Bolsonaro ele se aproxima do Freire ao afirmar que não existe racismo no Brasil então ele recupera esse elemento bastante reacionário da visão do Freire sobre as relações raciais no Brasil que esse país seria composto por brasileiros mas ele rompe com o Freire ao atacar as expressões que fortalecem e ressaltam a identidade negra bom o negro ele não tem nenhuma contribuição a fazer ao contrário a figura do cidadão de bem se aparta e se afasta cada vez mais categoricamente das expressões identitárias explícitas como cabelo vestimenta religiões de matriz africana comunidades quilombolas entre outras e é a partir daí que esse discurso se dirige a um Brasil supostamente homogêneo durante as eleições teve uma tensão entre o que o Bolsonaro e o Mourão estavam dispostos a expressar publicamente era uma espécie de divisão de tarefas na verdade entre eles e a sua base onde a base vai incorporar o discurso mais nojento que o próprio Bolsonaro como presidente está impedido de fazer ao mesmo tempo que dentro do regime todas as forças desse regime do golpe do STF ao congresso passando pela Globo e todos os grandes capitalistas imperialistas e nacionais por mais que critiquem ou façam demagogia contra os discursos mais ácidos do Bolsonaro ou da base dele se aproveitam desse choque à direita nas relações raciais para utilizar esse substrato ideológico como fundamento também para justificar ataques muito profundos à classe trabalhadora então nesse sentido também uma divisão de tarefas dentro do próprio regime onde o Bolsonaro vai assumir essa localização a única maneira gente de combater o avanço racista do Bolsonaro e de sua companhia é através dos métodos da luta de classes também aplicados contra as forças desse regime do golpe esse atual presidente a contra gosto até mesmo da Globo já afirmou em rede nacional após a vitória dele e segue afirmando até hoje que não tem medo algum do petismo e da estratégia reformista e por que será se o petismo e o reformismo em geral não assustam o que assusta é a força da classe trabalhadora e dos seus aliados essas forças sim vão fazer o bolsonarismo tremer inclusive o reformismo e o petismo é tão inofensivo pro bolsonarismo que tá disposto a abrir mão de qualquer saída da luta de classes em nome de apresentar uma saída eleitoral em 2022 como se isso fosse derrotar a extrema direita a gente já viu no caso dos Estados Unidos por exemplo que o fato do Biden ter vencido não derrotou a extrema direita nem na sua base social nem na sua existência nem na sua na sua na sua função de bala de agulha caso seja a vontade da burguesia nacional de ter uma versão mais reacionária a frente dos governos a energia a força política social e moral das massas negras em combate já mostrou a sua força em incontáveis momentos da história derrotou o mais forte exército do continente europeu expulsando as tropas do Bonaparte durante a revolução haitiana foi decisiva para a vitória da união sobre os confederados na guerra civil norte-americana e teve na linha de frente da resistência ao golpe militar de 64 com os marinheiros do Rio de Janeiro e vai ser certamente o impulso ao ódio de classe tão necessário para derrotar o Bolsonaro o Morão os militares e todo o regime do golpe e vale a pena mencionar nesse período de intensa crise política nas alturas são as franjas mais precárias da classe trabalhadora na sua maioria composta de negras e negros que protagonizaram moleculares por importantes processos de greves como foi os casos recentes da greve na construção civil que mobilizou 700 trabalhadores da MRV Campinas agora durante o mês de agosto dos rodoviários de Porto Alegre que lutaram contra a privatização da Carris dos metalúrgicos da Cy Towers em Minas Gerais todas essas categorias majoritariamente negras no ano de 2020 foi a vez dos entregadores de aplicativos negros e jovens na sua maioria e nos primeiros meses do golpe foram também as massas negras e negros da construção civil que deram a largada da luta contra as reformas anti-operárias nós fomos em todos esses momentos abandonados pelas grandes centrais sindicais que seguem o seu pacto de paz com o governo e buscam garantir que as greves não se unifiquem nem se politizem isso no âmbito do movimento sindical no âmbito de governos partidos que dirigem as grandes centrais sindicais do país fazem o mesmo que fazem os governos de direita no âmbito do choque à direita nas relações raciais assumindo os métodos do atual regime contra as massas negras como é o caso do Camilo Santana do PT do Rui Costa também do PT ou do Paulo Câmara do PSB cujas polícias sob os seus governos mataram proporcionalmente mais do que matou a polícia de Witzel e do Cláudio Castro isso mostra como de conjunto o regime do golpe dá abertura a uma nova fase da história das relações raciais no Brasil na qual a Globo demagogicamente vai cumprir o papel de utilizar a representatividade para tirar a luta de classes da questão negra e o STF vai se colocar como um mediador para evitar explosões na luta de classes com a questão negra como foi a DPF das favelas ou o caso do Nego Beto tudo isso enquanto assinam embaixo de cada um dos ataques e das reformas econômicas que são legitimadas por essas novas relações raciais o mito da democracia racial ele também tem como alvo os povos indígenas brasileiros buscando também apagar a identidade indígena e a história de luta que marca a trajetória dos povos originários brasileiros bom também foram esses povos que durante esse processo de choque à direita mostraram um caminho que toda a nossa classe deveria percorrer e acamparam aos milhares na esplanada dos ministérios em Brasília Distrito Federal contra a votação do Marco Temporal inclusive numa unidade linda de centenas de etnias acampando juntas a unidade entre negras e negros entre indígenas mulheres LGBTs com sindicatos inclusive sindicatos que nos representam porque nós somos a maioria da classe trabalhadora é fundamental essa unidade para derrotar esse projeto de país do Bolsonaro dos militares e também os ataques em torno dos quais se unificam todos os setores da burguesia bom as profundas transformações e aqui a gente vai chegando na nossa conclusão as profundas transformações que o país vem sofrendo vão reabrir uma gama de debates importantíssimos sobre o Brasil que em grande medida ficaram abafados pelo gradualismo ondulista além do reordenamento das relações raciais e ligado a esse reordenamento tende a ganhar força por exemplo o debate sobre o Brasil legal versus o Brasil real a distância entre o que é afirmado nas leis e o seu alcance efetivo faz parte da história do Brasil e entre outros fatores está ligado ao nosso passado escravista no capítulo recente da nossa história no qual a gente está nas páginas finais o reformismo foi incapaz de garantir efetivamente uma série de direitos declamados na constituição cidadã de 1988 para garantir o acesso gratuito da população à saúde educação moradia saneamento básico entre tantos outros direitos elementares vai ser necessário romper com o imperialismo norte-americano e garantir um governo de trabalhadores e ruptura com o capitalismo e a gente que é comunista que defende isso nós defendemos o socialismo defendemos o governo de trabalhadores defendemos a ruptura do capitalismo nós estamos dispostos que frente a essa crise política os trabalhadores que ainda não chegaram a essa conclusão possam ter um setor para se apoiar na sua reivindicação de que seja a grande maioria da população que decida os rumos do país e não uma casta de juízes eleitos por ninguém ou esses deputados milionários do boi da bala e da bíblia essas saídas institucionais como o impeachment elas são saídas que podem servir para o próprio regime se retroalimentar inclusive colocariam o morão no poder então nesse sentido a gente acompanha os trabalhadores que não chegaram ainda na conclusão da revolução rumo a saídas mais radicais que a democracia pode oferecer como seria por exemplo frente a essa crise política o direito de que a grande maioria da população possa decidir os rumos do país que é algo que só pode ser feito através da luta por uma assembleia constituinte livre e soberana onde a gente possa pautar debater todas as leis do país e mudar não só os jogadores mas as regras do jogo inclusive desfazer toda a obra do golpe etc bom essa distância gente muito interessante essa ideia e a gente fecha com ela essa distância entre os direitos no papel e o drama da vida da população brasileira é fonte de frustração e é nessa frustração que o Bolsonaro se apoia e dialoga e ele oferece uma solução bastante reacionária ele oferece uma solução que é diminuir o espaço entre as leis e a realidade através de um ataque combinado a direitos constitucionais com a segurança como carro-chefe dessa operação então você tira os direitos constitucionais realmente parece que a distância entre a realidade e os direitos no papel é menor é nesse terreno que o marxismo revolucionário também oferece uma saída de fundo por exemplo o debate da Assembleia Constituinte Livre e Soberana ou seja a gente não quer diminuir os direitos para que a diferença entre o real e o legal seja menor nós queremos ampliar os direitos legais da população através de uma grande mobilização que imponha por exemplo essa Assembleia Constituinte Livre e Soberana isso só é possível fazer confiando na força da classe trabalhadora e na tradição de resistência e combate do povo negro que hoje precisa se plasmar numa posição de firme independência de classe e estratégia revolucionária e a gente vai ficando por aqui esse é o fim do nosso episódio número 14 o racismo de Bolsonaro nos vemos por aí nos próximos episódios de Falando em Marx e aí e aí All right.